Olá amigos do canal Caraguar Gente, hoje é sábado, exatamente meio dia e 27 minutos Acabei de adentrar na Tamoios, fiquei dois dias aí fora sem publicar vídeos aí Estou três dias que tirei as férias também que tem direito E estou voltando porque estou sabendo que a estrada de Caraguar Batuba está fechada Porque ali perto da enseada caiu barreira, então você vai ter problema ali E também a Tamoios emitiu um alerta de risco de interdição porque atingiu 70 milímetros os pluviômetros dele Realmente choveu forte em Caraguá, eu olhei lá o índice pluviométrico do Semadem Nas últimas 72 horas o pluviômetro do Rio do Ouro e lá está indicando 96 milímetros E nos últimos 20 minutos choveu 0,20 Então está chovendo uma média agora de 1 milímetro por hora Sabendo que a Tamoios fecha com 100 milímetros Mas é o outro proviômetro que eles usam, ficou claro isso depois da forte chuva do dia 30 Então você fica comigo aí que eu vou trazer mais informações para você diretamente aqui da estrada Que eu vou passar por ela e vamos ver se ela vai estar fechada ou não É o risco que a gente está indo, analisei bem o tempo E considerei que está viável ainda para passar aí para o Caraguá E apesar que vai ter mais chuva tarde Então até daqui a pouco